Olá, hoje eu quero te dar três dicas preciosas para você que tem quebras de energia logo após as refeições. Aquelas abrições de boca incessante que ocorrem logo após o seu almoço. São dicas valiosas que eu costumo dar para as pessoas que me procuram por esse motivo em consulta. Então vamos lá, é muito fácil. 1. Você deve começar o seu dia com um copo de água com suco de limão, só meio limão. Isso ajuda a reduzir o muco que se acumulou à noite e estimula a digestão normal. E no seu café da manhã, procure comer frutas de sua preferência e evite o famoso pãozinho com manteiga. 2. Troque os alimentos processados, gente, cheio de produtos químicos, para alimentos integrais, para manter o açúcar no sangue equilibrado, para que seu corpo possa abandonar sua gordura indesejada. 3. No jantar, evite comer alimentos frios, tome caldos quentinhos. Então é isso, gente. Espero que tenha te ajudado com essas dicas. Deixe o seu comentário aqui e compartilhe com alguém que pode estar precisando dessas preciosas dicas, ok? Gratidão profunda por me ouvir. Amor e luz para você. Gratidão profunda por me ouvir. Amor e luz para você. Obrigado.